Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje e hoje é dia de nós falarmos de beleza e de saúde, então não sai daí. Você que está aí do outro lado, por acaso tem problema de queda de cabelo, unhas fracas, a pele sem viço ou problema de osteoporose, imagina resolver tudo isso com um único produto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Cienza Farma, uma única solução para tudo, não é gente? Para tudo. Pois é, a Grace estava me falando antes, que também é até para mulheres que estão passando pela menopausa e nós vamos falar hoje de Biosil. O que é o Biosil? Então, o Biosil é o nutracêutico mais vendido nos Estados Unidos. O Biosil vai estimular a produção de colágeno, ele assim melhora cabelo, pele, unha e também tem ação na parte de articulação e parte óssea. Pois é, então é a dessa uma maravilha do mundo, não é? É muito bom. Muito bom. E quais são as indicações dele, Grace? Como ele aumenta a produção de colágeno, né? Então, são para aquelas pessoas que têm, de repente, estão precisando melhorar a firmeza da pele, diminuir pelas vinhas finas, rugas. Ele também é preventivo? Também preventivo, claro. Para cabelo também, fortalece o fio, deixa o cabelo mais brilhoso, mais sedoso, aumenta a densidade também do fio, dá uma melhor qualidade para esse fio, né? E para as unhas também, fortalecimento de unhas. Não me dissesse que tu usa o tom. Sim, sim. Eu comecei a usar ele, estou adorando. É muito bom. E a partir de quanto tempo tu já anota o bolo? Eu notei em 20 dias, mas os estudos dizem que pelo menos o ideal é sempre em 3 meses para te ter uma noção boa, de como estava o teu perfil de fio, de pele, né? E é bem importante a pessoa tirar uma foto antes e depois. Sim, até porque a mudança, provavelmente, ela é bem gradual e aí tu nem te dá conta. É verdade, é verdade. As pessoas que dizem, nossa, como está com a pele boa, né? Não, ela está com a periódica. No cabelo também? No cabelo, né? No cabelo eu beijo mais rápido, assim. Claro. Sempre que eu utilizo esses tratamentos para experimentar mesmo, para ver, para poder ter um feedback, né? O cabelo é sempre o que a gente sente antes. Também é bem interessante. E me diz uma coisa, Gracie, ele é formado em cápsulas, toma uma por dia, duas? Uma ao dia. Uma ao dia. Ele tem uma tecnologia patenteada, né? Uma tecnologia que tem uma biodisponibilidade melhor. Então, a dose que a gente faz, é uma dose única, né? O ideal é que seja sempre essa dose. Tem empresas que fazem doses menores, mas a gente sempre preconiza a dose dos estudos, né? Que é onde dá o resultado, que tem o efeito, né? Então, a gente sempre faz a dose correta dos estudos. Uma dose ao dia. Como ele é muito biodisponível, não tem problema de ser próximo de refeição. Claro. Então, tem alguns outros silícios, né? Ah, sim, dá para tomar em qualquer horário. Dá para tomar em qualquer horário. É bem interessante. Não, isso é ótimo, porque deixa a gente bem livre, não é? Então, conforme as meninas falaram, não é só para mulheres maduras. As mais jovens também podem tomar já como preventivo. E as maduras vão montar uma diferença muito grande. Sim, com certeza. Na parte estética, a diferença vem muito rápido, né? E essa questão também da saúde óssea, da saúde articular, ela é um pouco mais gradativa. Tem que usar um pouco mais de tempo, né? Tem muitos estudos. É um ativo que é publicado no PubMed, que a gente disse que é uma fonte que a gente tem, né? De certeza de que aquilo ali é realmente eficaz, né? Claro. Então, a gente... Esse é um ativo que está em PubMed, a gente estuda bastante ele. E tem esse benefício, mas é um benefício mais a longo prazo. Mas tem também. Porque como ele é muito biodisponível e ele aumenta o colágeno, ele ajuda o... A gente não acha, né? Mas a gente tem colágeno nos ossos e nas articulações. Então, ele melhora essa qualidade de osso e articulação. Maravilhoso. E a gente encontra o BioZil aqui na Cienza Farma. A Cienza Farma que a gente compra com toda a segurança. Tudo que a gente busca aqui, gente, a gente consegue assim ó... Com muita tranquilidade, muita segurança, porque isso é importante. Claro. Não é? Estou com as duas farmacêuticas, a Clarissa e a Grace. E semana que vem a gente volta direto aqui da Cienza Farma. E ela é muito pertinho, muito próxima de tudo, gente. É na Silva Jardim, entre a Eudora Berlim, que é a Felipe Nery. Tem estacionamento na frente, super fácil de achar. Assim, ó, é bem próximo da Elita Garibaldi, pra quem não conhece, da Premium Brasil no ano. Super fácil de achar. E se não puder vir até aqui, a Cienza Farma vai até você. Semana que vem a gente volta direto aqui da Cienza Farma. É direto da Vivens Clínica Estética, que eu e a Mônica queremos convidá-los pra fazer uma microblending. É isso, Mônica? Que dia que tem agenda aqui na Vivens? A agenda tá aberta pro dia 28 de setembro. A microblending, ela é a técnica mais realista, então a sobrancelha fica perfeita. É isso aí, não esqueçam que a sobrancelha é a moldura do nosso rosto. Você vem fazer a sua microblending aqui no dia 28 de setembro. Ligue, agende a sua hora, na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento. Hora de falar de cílios com a nossa experte, super experte, a Mayara. Mayara, tudo bem? Tudo bem, a gente já quer direto a sua. Mayara, me fala uma coisa. Tu é especialista em cílios, não é? É, então pra quem não assistiu a nossa matéria da semana passada, me fala um pouquinho do seu trabalho. Então, eu trabalho com cílios de seda, são cílios individuais, não são tucos de maquiagem. Eu monto os fãs na hora, que seria um lequezinho de fios. E vou fazendo as extensões conforme o rosto de cada cliente, é bem personalizado. Gente, o trabalho dela é maravilhoso. E qual é a vantagem desses cílios? É que a gente pode molhar. Exatamente. Eles duram 45 dias, não é? Isso. Com manutenção. Realizando uma manutenção, no máximo 45 dias. Mas, claro, tudo depende também dos cuidados de cada cliente. E a gente acorda, ó, prontinha. Mas hoje nós vamos falar de alguns mitos e verdades que existem em relação aos cílios. Tem muitas pessoas que acham que dói, não é? Que danifica o cílio da própria pessoa. Sim, então o que que acontece? Doer não dói, é completamente em dolor o procedimento de cílios. Sobre os cuidados, tá? Existe sim o mito de que estraga os cílios naturais. Mas isso acontece porque a técnica, ela é muito antiga. E quem não se especializou, continua fazendo aquelas extensões com tubos de maquiagem. Que ele é um material diferenciado. Ele é plástico mesmo, sintético. Ele é mais grosseiro. Esse realmente estraga os cílios. Por quê? Porque os cílios, ele é que nem cabelo. Um dia um cresce, outro dia o outro não cresce. Então, assim, se eu não individualizar exatamente um fio pra fixar a extensão, aquele que mais cresce vai arrancar o que tá do lado. Claro. E os cílios, eles não foram feitos pra perder a raiz. Então, tu perdendo a raiz dos cílios, vai demorar até três meses pra começar a nascer de novo. Tudo isso? Sim, e mais de uma vez arrancando esses cílios, ele não nasce mais. Aí que começam as falhas, que vem o mito estraga as extensões. Mas, realmente, as pessoas têm que procurar mais conhecimento. Tem que procurar mais conhecimento, gente. Pessoas especializadas pra fazer. Exato. Porque hoje a gente vê muita gente se dizendo... Extensionista. Extensionista, não é? E não é. É, não é verdade. Aqui em Porto Aile, realmente, eu acho que dá pra contar em uma mão as extensionistas de verdade que fizeram curso fora, mas existem gente muito boa, mas são poucas. Não, e a grande vantagem da Mayara, que eu acho uma vantagem, é que a Mayara é enfermeira de formação, então tu sabe o que tu tá fazendo, tu tá lidando com os olhos da pessoa e isso faz toda a diferença, né? A gente mexe nos olhos, tem todo um cuidado, toda uma higiene, um trabalho manual. É bem difícil, realmente. Tu tem que ser bem dedicada. Eu acho que a enfermagem me ajuda bastante. Não, mas não tem a menor dúvida. A aplicação é mais ou menos uma hora e meia. Isso, depende de cada técnica. Tem umas que levam no máximo duas horas, que eu digo que é um mega volume. Esse volume, ele vem da Rússia. Então, por isso, o nome volume russo, ele dá um mega volume. Super volume. Isso, parece que a pessoa tem muitos filhos, fica bem pretão. Mas, se quiser mais natural, tem também, que é o clássico, que ele é um fio de seda fixado em um fio natural. Esse leva em torno de uma hora o procedimento. Não, é uma hora, assim, que vale por mil horas de felicidade, não é, Mayara? Sim, porque tu fica deitada, relaxa e acorda divando. Acorda divando. Gente, essa foi a dica hoje da Mayara, que é extensionista de cílios. E semana que vem, ela está aqui conosco para dar mais dicas para a gente ficar com cílios lindos. E agora, de volta aqui no estúdio, eu estou com a Copa Derme. O Fabrício, que é diretor da Copa Derme, e a Jéssica, que é biomédica da Copa Derme. Fabrício, é muito importante nós termos profissionais qualificados, não é? Assim como a Copa Derme tem. Com certeza, a gente tem uma equipe de profissionais altamente qualificados, né? Temos uma fisioterapeuta, uma biomédica e um médico. Hoje, como tu falaste, tive a nossa biomédica, a Jéssica. A gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura, que é uma técnica muito bacana, assim, né? Muito interessante também, que auxilia tanto na saúde, quanto na beleza. Que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, assim, hein? Pois é, eu não sabia. E é importante a gente saber que a Copa Derme, ela tem todos os serviços, não é? Com toda a segurança para deixar a gente de bem com a vida, não é? E de bem consigo próprio, não é, Fabrício? E as pessoas chegam na Copa Derme, o Fabrício é que faz a geral, né? Eu faço a geral lá. Porque dá as indicações, não é, Fabrício? As indicações, sim. Tanto por telefone, se alguém chega lá também, a gente sempre passa por uma avaliação. Claro, isso é super importante. A avaliação também é gratuita, sempre. Porque é uma maneira de aproximar a clínica do paciente, né? Claro. E é o primeiro contato da clínica do paciente, não é? E no momento que tu entra num espaço, tu sentiu a vontade, tu sentiu segurança, tá feito. Com certeza. E é isso que a gente percebe lá dentro da Copa Derme. Jéssica, acupuntura e ventosa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, então, são duas técnicas, na verdade, da medicina chinesa, né? Que a gente utiliza muito para tratamento de diversas coisas. Mas, inclusive, para a parte estética, né? A gente usa de... Mas eu sempre ouvi falar muito para dores. Isso. É bem comum para dores musculares, né? O que é mais difundido, né? E dá para fazer para as duas finalidades lá na Copa Derme. Exatamente. A gente faz tanto a parte estética quanto a parte terapêutica da medicina chinesa, né? Então, usando as duas técnicas, na verdade, a acupuntura, muita gente tem um certo receio, né? Porque agulhas e tal, mas a agulha é extremamente fina, assim, praticamente em dolor, né? Então, é um tratamento que varia desde um tratamento para asma, para rinite, até, como eu disse, uma parte estética para celulite, é bem utilizado, né? Para estímulo de colágeno também. E a ventosa ficou bem conhecida, né? Ficou bem difundida na época das Olimpíadas, com os nadadores, né? Que ficavam com aquelas marcas redondinhas, aqueles hematomas, então, que daí deu o boom da ventosa. Mas a ventosa é excelente, assim, para tratamento de dores musculares. Olha que interessante. E para modelação corporal também, né? E ela é usada, combinada com a acupuntura. Isso. Normalmente, a gente faz associação, né? Eu faço associação dos dois tratamentos, de acordo com a finalidade do... com o objetivo do paciente, né? Então, a gente normalmente associa os dois tratamentos numa sessão. Fabrício, esse é mais um diferencial da Copa da Herme, não é? Porque não são todas as clínicas estéticas que trabalham com a acupuntura também, não é? Exatamente. São poucas clínicas em Porto da Herme. Poucas? Poucas clínicas que trabalham com a acupuntura. A gente fez uma pesquisa de mercado e realmente não são muitas, não. É uma novidade, a gente não tem há muito tempo, né? Mas como a gente está com essa profissional que é especializada nisso também, a gente decidiu, não, vamos, né, incrementar com mais. Não, é interessante, com certeza. Porque quanto mais completa a clínica, mais tu fideliza também o teu cliente, não é? Exato. Porque ele vai no mesmo local, faz com a mesma pessoa vários procedimentos, não é? Jéssica, eu acho que deve, a pessoa deve começar até com a acupuntura na área da saúde e depois acaba indo para a área da beleza, não é? Exatamente. Eu acho que são tratamentos que se complementam, né? Saúde e a beleza andam juntas. Então, é bem importante isso e é muito, e é legal que as pessoas saibam, é uma possibilidade diferente. A gente, ai, não quero usar, me tratar com remédio, eu estou com uma dor muito aguda. Então, a gente resolve isso através desses tratamentos. Então, é bem legal, é importante que venham, que busquem saber um pouquinho mais, né? Então, a gente está ali disposto também a apresentar para o cliente as possibilidades que tem de tratamento dentro dessas... São muitas hoje, não é? Exato, exato. E a Copa Derni fica na Zona Sul, na Galeria Copacabana, não é? Isso, é um centro comercial, na verdade. É um centro comercial Copacabana? Isso, Copacabana, e centro comercial Copacabana Center, que fica na Avenida Copacabana, esquina Copa Pereira Passos, né? Tem, além da nossa loja, tem outras lojas também, bem bacanas. Sim, o Fabrício me disse, eu não conheço centro comercial, mas o Fabrício me disse que tem lojas, são 14 lojas quase, não é, Fabrício? Sim, sim, é bem bacana, assim, bem diversificado mesmo. Que bacana. Então, assim, ó, é só ligar, agendar a sua avaliação gratuita, não é? Que não vai ter custo nenhum. Tem. E ainda tem, tem o desconto ainda? Tem o descontinho, 15% até o final do inverno, então aproveitem, gente, que tem mais um tempo ainda. É hora de fazer agora, não é? É agora, para ficar pronto para o verão. Eu não entendo, Fabrício, como é que tem pessoas que fazem, quando chega o verão, é que elas se lembram de fazer as coisas na hora de botar o biquíni. Daí já é tarde, né? Daí já é tarde. Agora é a hora, a ideal, perfeito. É isso aí. Semana que vem tem mais Copa Dermi para você, mas não espere até a semana que vem. Ligue, marca a sua hora e vá conhecer essa equipe de profissionais, assim, de primeiríssima linha, lá na Copa Dermi. Produção, a gente direta aqui do Gilson Colares, Visagios e Beleza. Nós estamos com o Marco e a Dani, que produziram a nossa modelo para um casamento, para uma formatura, para uns 15 anos, para uma balada, qualquer festa, pode ser cabelo, né? Bem penteada, super atual. Pois é, esse cabelo é dela? Esse cabelo, felizmente, é todo dela. Vamos girar ela toda. Vamos começar a girar ela dela, que é tonta. A gente quer esse cabelo. Lindo esse cabelo. Esse cabelo é todo dela. Todo dela. Olha que lindo, gente. E ele foi, tu puxasse um rabo nele. Um rabo básico. Programei mais a frente para ficar um pouquinho mais alto, né? Para dar um mar mais de festa, até para fugir do rabo tradicional do dia a dia, aquele rabo puxado. E foi feito um babyliss. Foi feito um babyliss e a gente deu uma abertura, prendemos com os grampos para dar mais um volume em cima e fazer um ar mais despojado. Um ar mais... O Messe ainda continua, o escapeladinho, continua em alta e é a grande aposta. Sim. O cabelo igual o da mamãe, que é lindo e o marco é com a penteada. Colocamos, com certeza temos. Dá para fazer o mesmo penteado. Dá para fazer o mesmo penteado, com a mesma quantidade de volume. Perfeito. E essa maquiagem maravilhosa, Dani? Já traz muita tendência de fora. Isso aí. Eu procurei trazer uma tendência para vocês. Claro que às vezes as pessoas acham, ai, não vou botar sombra vermelha. Mas é uma tendência das maquiadoras gringas, né? Então elas estão trazendo os vermelhos, a mil, sombra vermelha, laranja, tons acobreados, cor de terra, cor de saibro, está super em alta. É lindo. Em cima e embaixo a sombra, né? Vários tons quentes. E botei tufinhos de cílios nela. Uma pele bem produzida, bem bronzeada, porque a Carol tem essa pele mais bronze. E um batom que para a gente é mais marrom, para a Carol, no tom de pele dela, fica mais nude. Que é um queridinho, que é o Real, da MAC, que é um dos toques do momento. Ficou bem legal, né? Bem diferente. A equipe do Gilson arrasa quando se fala em produção. Hoje vocês viram a produção do Marco e da Dani Serpa. E a gente quer todo mundo aqui no Gilson. E a gente quer todo mundo aqui no Gilson. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Você sabia que você pode entrar em todas as tendências de moda agora na primavera e verão apenas com o seu óculos de grau? Pois é, a fábrica dos óculos nos trouxe uma novidade super bacana, que são as armações coloridas. Todas elas dentro das tendências de cores de primavera e verão. Nós temos o laranja, o azul serenite, o rosa quartzo, o rosa mais forte, o vermelho, o azul bique, o azul mais claro, os nudes, todas as tonalidades de nudes possíveis, o amarelo, o cor de laranja, enfim, gente. É uma infinidade de cores para a gente entrar na moda, ó, só no óculos. Vamos combinar, não é? Que quem usa um óculos colorido dá uma super atitude. Mostra que a mulher sabe o que quer, mostra que ela tem estilo e que ela não se preocupa com o pneu dos outros. Os óculos, eles hoje já são um acessório de moda também. Então a gente pode brincar com as cores e sair do sério. Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje, mas nós queremos lembrá-los que a fábrica dos óculos, ela é uma loja para consumidor final, que fica situada aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, e possui um operatório próprio. Aqui você encontra as marcas mais tops do planeta. Todas elas, sim. Tanto em óculos solar, quanto infantil, masculino, feminino e um valor super competitivo e uma super qualidade. Afinal, a fábrica dos óculos, ela é comandada pelo professor Enio, que já tem uma vasta experiência de mais de 30 anos, quando falamos em ótica. A fábrica dos óculos também tem alguns serviços exclusivos. Ó, chegada do verão, os mergulhadores estão prontos. E a fábrica dos óculos coloca a sua lente de grau no óculos de mergulho. E aqui a gente encontra também, ó, aqueles óculos maravilhosos para maquiagem. A gente consegue se maquiar super bem com eles. Tem os coloridos, tem os mais básicos, daí fica de acordo com o estilo da mulher. A dica de hoje, então, da fábrica dos óculos é essa. Entre na moda, nas tendências de primavera a verão, usando as cores do verão. E você encontra elas aqui na fábrica dos óculos. E o cabelo longo se transformou num long bob, que é o corte do momento, não é? Ainda mais com essas ondas, não é? É o mais pedido, né, cara? Na verdade, hoje, nos salões do Brasil inteiro, né? E justamente para valorizar ainda mais o corte, a gente fez esse efeito de onda. Mas o interessante é que o cabelo dela já tem um pouco de ondulação. Não é aquele cabelo liso. Então, mesmo quando ela lava em casa, fizer muita coisa, só secar o cabelo, ela já vai dar esse efeito de onda. também, hoje, a gente fez mais pela produção para valorizar o corte, valorizar um pouco mais a dor. Ficou lindo, tá lindo o cabelo dela. Foi uma mudança bem radical, né? Como é que tu te sentiu com esse cabelo mais curto? Eu senti muito mais embergonhado. Tu já veio aqui com a ideia do cabelo? Ou tu pediu sua opinião? Não, eu deixei ele a vontade. Ela se entregou literalmente, cara. Cara, eu não tenho medo de mudanças. Mas esse tipo de base que não é, Gilson. E eu acho assim, ela é novinha, não é com as anos que vem, cara? 27. 27. E o cabelo ficou lindo, né? Ela, assim, passou uma atitude. Exatamente. Não é? A gente tem a impressão, assim, ó, que a mulher que se desfaz do cabelo longo, ela pode tudo, não é? Ela se sente mais pronta. Exatamente. Mais segura, né? É, essa é a ideia que dá, não é? Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E sem medo de ser feliz se eu tivesse uma maquiagem dela. Excelente, não é, Dani? Carmen, eu procurei, assim, ainda, apesar de estar um tempo mais calorzinho, assim, eu procurei usar uma tendência que é do inverno agora, que são os tons quentes nos olhos. Não tá se usando só o preto e o marrom. Ainda são os do inverno. Ainda são os do inverno, né? O clima tá fora, mas é geral, exatamente. Então, eu procurei usar os tons quentes, como o marrom e o cobre, o meio alaranjado, aquele laranja saibro, assim, né? E outra tendência que é combinar o batom com a sombra, que tá super em alta também. Então, eu botei esse... Eu acho que caiu super bem, né? Eu sou leiga no assunto, mas a gente, de tanto ouvido, sabe um pouco, não é? Porque a Rafaela tem as feições bem marcadas, não é? Então, eu acho que ficou, assim, equilibrado. Ficou. Tu enxerga, tu enxerga uma coisa única, não é? Nem só o olho, nem só a boca, não é? Eu gostei. Eu gostei dessa ideia, assim. E esse batom é um batom que é lançamento da Panvel, um dos lançamentos de batons da Panvel, que é o Dourado Attitude, que é um boca mais douradinho, que puxa pra sombra e combina todos os... Botei um pouquinho de tufos de cílios. E essa é a nossa peça. E essas moças bem marcadas, né? Bem marcadinhas, aham. E ela tem essa pele branquinha, fica super interessante. Adorei. Adorei essa combinação do batom com a sombra. Acho que é essa da veladeria. Super em alta. Super em alta. Eu que não gosto, assim, de marcar muito a boca. Eu acho que seria uma boa opção, né? Quem sabe que a gente se meia autorada. Vamos lá. E você quer também ficar, assim, com essa produção maravilhosa. E se encontrar, se achar, achar o seu estilo, vem aqui pro Gilson Collares Visagios e Beleza, que aqui a gente só fica na mão de craques. Carmen, ainda vai ter mais uma mudança ainda. É? No próximo programa, a gente vai mostrar a cor que vai ser feita pra esse corte. Surpresa também. Vamos valorizar ainda mais o corte. É óbvio, não perca na semana que vem. Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuibe, em cirurgia plástica, nós vamos falar hoje sobre um assunto que incomoda muitas mulheres da minha geração, não é, doutor? Que era uma época onde se tomava muito sol. E eu acho que também denuncia a idade, que é o colo, não é? A gente vê colos que ficam rachados. O que tem pra fazer pro colo pra ele parecer mais jovem? Essa região do colo é uma prova cabal do que o sol faz com a pele. Se a pessoa quer saber qual o efeito da luz solar no decorrer em toda a vida de uma pessoa, o que ele faz com a pele da pessoa, é só uma mulher comparar a qualidade da pele do colo pra qualidade da pele dentro da área tapada pelo sutiã. A gente vai ver a diferença de textura da pele, a diferença até a espessura da pele. Sim, ela é, parece ressecada e grossa. Exatamente. Então assim, é uma pele manchada, ressecada, grossa, com pequenas rugas. Às vezes existe até um certo previamento. É. Em alguns casos. Parece até um estribo, mas não é. Começa a se previar. Então assim, tudo aquilo ali falta o dano. O sol lá vai machucando a pele, essa região fica mais exposta. Então às vezes a pessoa acostuma a passar um protetor no rosto e esquece que às vezes está usando um decotezinho. Então aqui é uma parte importante. Isso aí é uma maneira que as pessoas têm que se acostumar a tapar essa região do meio ou passar um protetor no rosto. Tanto que a gente aprende a usar o mesmo creme do rosto no colo, não é? Exatamente. Aí a gente consegue bloquear a evolução desse dano. Claro. Depois que já existe o problema, existe uma série de tratamentos. E se baseia principalmente na remoção das manchas. Uma coisa que se usa luz pulsada, alguns outros tipos de laser para evitar, para tirar aquelas sardinhas do colo. É que na minha época a gente não tinha tanto conhecimento. Não existia. Não tinha. Então as pessoas se atiravam no horário de alguma hora da tarde, torravam o sol. Desde criança. Desde criança. Descascado três, quatro vezes por verão. Principalmente isso na minha geração. Exatamente. A gente fazia por falta de conhecimento. E a mulher também muitas vezes se expõe ao sol com o colo bastante exposto. Com a cadeira deitada. Então assim, ali ele recebe diretamente. Então assim, a retirada das manchas é um dos processos. Depois existem tratamentos para melhorar a textura da pele. Tá. Laser de CO2 é a opção Dermaroller. Vai tirar aquele grosso? Que se chama de micro agulhamento. Ah, eu usava o colo também, o micro agulhamento. A gente pode primeiro passar o Dermaroller. Tá. Durante umas duas, três, quatro semanas vai se fazer um tratamento. Com aqueles micro furinhos que o Dermaroller faz, todos os produtos vão ter um grau de penetração na pele muito maior do que teria um creme na pauta. Mesmo que a pessoa tenha silicone, não tem problema em fazer. O Dermaroller é muito superficial. O Dermaroller é muito superficial. Ele penetra 0,1mm, 0,5mm, 1,5mm. O Dermaroller mais profundo de todos é o de 1,5mm que normalmente não é utilizado para cola. Aqui o mais utilizado é de 1mm. Não, e é um pecado, meu doutor Carlos. A gente vê mulheres que se cuidam, que colocaram próteses de silicone e querem usar um degote bonito e fica aquele colo judiado. E outro tratamento que se faz são pequenos preenchimentos. Preenchimentos com gotinhas de ácido drogo em toda a região do colo. Para preencher as partes? É, onde existe um pregamento um pouco maior. Tem funcionado muito bem. Não, perfeito. E pra gente é um alento saber que existe uma solução para o colo também, não é? Semana que vem nós voltamos direto aqui da clínica do doutor Carlos Filho em cirurgia plástica. Todo mundo sabe que essa é uma época onde as pessoas começam a fazer muita cirurgia plástica. Afinal, vai chegando o final do ano, a gente vai se dando conta de coisas que querem mudar. Mas é muito importante e é fundamental aquele cuidado pré e pós-operatório. E é sobre isso que nós vamos falar hoje direto aqui da Vivens Clínica Estética. Mônica, por que é importante esse cuidado antes da cirurgia e depois? O cuidado antes da cirurgia é tão importante quanto o pós. As pessoas não se preocupam muito com o que fazer antes da cirurgia, porque, ah, vou me deitar lá, vou ficar. Isso, tem coisas que só a cirurgia plástica consegue resolver. Então, a pessoa vai, ah, eu vou procurar o cirurgião, vou fazer a cirurgia e deu, tá pronta. Não. O importante desse tão cuidado antes da cirurgia é com a cicatrização, pra tu não inchar, pra tu ter uma boa recuperação. Então, o pré, ele é tão importante quanto o pós. Ele vai ajudar muito no teu pós. Aqui na clínica a gente tem um composto que a gente conversa com a Nutri, com vitamina C, porque a vitamina C ela é muito boa pra cicatrização. Então, pros cortes, tem que fazer abdominoplastia, prótese de silicone. A gente tem um composto que são todos naturais, não é nada de medicamento. Um composto que é pra drenagem. Ai, que bacana. Então, a cirurgia plástica é um composto que tu toma, pra não enchar tanto. Isso, tu não encha, então a pele já consegue colar direitinho, não tem fibrosa. Claro. E a importância também da drenagem, né? Todos os cirurgiões, hoje em dia, eles... Sim, eles já mandam direto pra drenagem. Sim, porque a drenagem, ela é uma boa parte da cirurgia. Claro. Que a pele, a pessoa que não faz drenagem, a pele não cola direito, tu tem muito edema, tu pode ficar com problema na cicatriz. Então, saber fazer uma boa drenagem também é muito importante. A gente tem várias pessoas que fazem por aí, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, ela tá debilitada. Claro. Ela tá sensível, ela fez um malíquo e um peito. Tu não pode deitar aquela pessoa de lá. Claro. Hoje em dia, assim, tem casos que vem aqui na clínica, ah, eu fiz drenagem com tal pessoa, ela fez isso, vou sentir dor. Não, tu não pode sentir dor. É, mas normalmente as pessoas acabam fazendo nos salões de beleza, às vezes com uma pessoa que não tem a qualificação pra fazer, não é? É, e o pós, ele é... Ele é... Ele é... Ele é... É, ele tem uma diferença bem grande. Claro. E tu precisa ter muita atenção no que tu vai fazer, porque a pessoa, ela tá sensível, ela tá com dor. Até a maneira, tu não usa óleo na pessoa pra tu fazer a drenagem, nem creme. Usa um gel, alguma coisa de beber por causa da cicatriz. Então, tem que ter todo um cuidado pra fazer o pré-imposto operatório. Bom, gente, então, se nós queremos ter sucesso na nossa cirurgia, tem que ter esses cuidados, não é? E a Vivência cuida de você, isso que é mais importante, porque aqui nós somos cuidados com todo carinho, com toda responsabilidade, e principalmente com profissionais especializados. A Vivência Clínica Estética fica na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento, e a gente quer você aqui. A Vivência Clínica Estética fica na Plínio Brasil Milano. Na minha ausência, eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos, e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso, e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. E a Vivência Clínica Estética fica na Plínio Brasil Milano. E a Vivência Clínica Estética fica na Plínio Brasil Milano. Hora de conversar com a micropigmentadora mais procurada da cidade. O Brasil inteiro procura ela, porque ela é a melhor, gente. A Joselaine Bruno, que faz um trabalho maravilhoso. Jô, vamos falar da tua micropigmentação? As pessoas pensam que quando vão fazer uma micropigmentação, precisam de todas aquelas marcações, desenhos, réguas. Contigo não tem isso, não é? Não é que não tenha comigo, Carmen. É que é tanto tempo já de prática, tanto atendimento, aquela correria semanal. Então a gente acaba pegando prática, pegando aquela destreza. E não é que eu não use. Em alguns casos a gente se certifica que o que eu fiz exatamente. Sim, mas tu faz um trabalho muito a mão livre, não é? E foi essa uma das coisas, uma das coisas que me impressionou quando eu conheci a Jô. Porque ela pega o teu rosto e ela me falou coisas que a gente nunca se dá conta. Nem sempre um lado é igual ao outro, pra tu usar uma medição. Precisa e fazer tudo igual. Às vezes tu parece até que ficou torto, mas é porque tu fez... Porque um lado é diferente do outro, não é, Jô? E isso um profissional tem que ter muita experiência pra poder fazer. Sim, é uma queixa bem comum as pessoas que me procuram reclamarem que foram em lugares específicos pra sobrancelha. E aí fizeram toda aquela medição, aonde a medição ficou certa, mas a pessoa não se gostou. Claro. Ela se achou estranha, não era ela. Então nesses casos, dependendo da quantidade de fios, de pelinhos da sobrancelha, de formato, a gente tem que respeitar fazendo um fundo simples, fazendo algo que ela se acostume e posteriormente possa voltar e aumentar, engrossar, mexer no formato. Será que é por isso que às vezes a gente vê assim, ó, algumas mulheres que parecem uma linha de produção? Todas com a mesma sobrancelha, umas combinam, outras nem tanto. É, mas é tão assim, cara. É o mesmo formato, o mesmo desenho. É, ultimamente, nesses últimos dois anos, tem me vindo muitas clientes de colegas, né, da área, e que eu já conheço o traço. E eu digo, você fez com fulano. Ela, como é que você sabe? Porque ela tem a característica daquele bico no começo, não é uma ponta, um risco. Então, eu acabo acertando, né? E aí, ai, como tu é boa! Porque tu conhece até, não é, às vezes é um detalhe que a gente pega, porque realmente é muita gente hoje procurando. Bom, certeza. Até porque, não é, Ju? As pessoas já se deram conta que a sobrancelha realmente é moldura o rosto. Tu imagina tu fazer uma simulação, tu ir na frente do espelho, botar um corretivo e tirar a tua sobrancelha. Aham. Pra ver como é que tu fica. A sobrancelha, ela faz toda a moldura do rosto. Ela pode deixar o rosto mais afunilado, mais afinado, não é? Sim. Ela dá quase que um botox natural, não é, Ju? É verdade. E a sobrancelha da Ju é maravilhosa, gente. Eu nunca, nenhuma sobrancelha pegou em mim, não é? Quanto tempo faz que eu não apareço lá, Ju? Acho que mais de um ano já. Foi em janeiro, né? Um ano vai fazer, foi em janeiro, um retoque. E a gente adora divulgar o trabalho da Ju, porque o trabalho dela realmente é maravilhoso. Ela corrige sobrancelhas que foram mais mal feitas, aquelas que ficaram azuis, verdes. A despigmentação, né? A cor, não é? Avaliação gratuita. A despigmentação e pigmenta de novo. A avaliação é gratuita. A avaliação é gratuita. Que bom! Sem compromisso, a gente vai lá, desenha, formata. Se gostar, a agenda já pode fazer, porque como o equipamento é alemão, é muito rápido. É super rápido. Em 20 minutos. Não, e a gente nem sente, porque a Ju vai conversando, quando vem, termina um. 20 minutinhos, sem dor, sem sangue, sem corte, sem casca. Vale muito a pena. É, tá esperando o quê, hein? Pra deixar a sobrancelha bonita, o rosto todo harmônico. Se vai fazer, tem que fazer com a melhor. E a melhor é a Joselaine Bruno, o endereço, o telefone, estão aqui no nosso GCE, não é? Vai lá, que a avaliação é gratuita, não custa nada. E a gente fica muito melhor, né, Jo? Jo, obrigada. Te agradeço mais uma vez. Eu sempre amo te receber aqui, primeiro, porque eu adoro ela, e segundo, porque ela é uma profissional maravilhosa. Obrigada. Oi! Oi! Toda semana nós estamos mostrando pra vocês os benefícios do método Hag Hara, que é feito por eletro, bioeletroestimulação, não é, Bianca? E que traz inúmeros benefícios, tanto pra beleza quanto pra saúde. Mas o benefício de hoje, vocês nem imaginam. E eu acho que a gente tem que falar pras mulheres, não acha, Bianca? É, pra ambas as situações, né? Sim, porque as mulheres é que estão sofrendo com o marido que não está comparecendo. Nós vamos falar de impotência hoje. Pois é. E o quanto o método Hag Hara pode ajudar na impotência, não é? A gente tem até se divertido muito nos grupos, né? Porque as meninas ficam completamente alvorotadas, né? em poder proporcionar isso. Claro. Porque realmente é um assunto delicado. Não só masculino, quanto feminino. Por isso que a gente fala brincando, né, Bianca? E tem que ser uma brincadeira, porque a gente tem que ver como naturalidade. E beneficia tanto o homem quanto a mulher? Os dois. No feminino, porque a gente vai fazer o fortalecimento do sualho pélvico. Tá. Então, nós vamos realmente tratar, inclusive, quem tem bexiga caída. Que bacana. Sem cirurgia. Sem cirurgia. Sem cirurgia. E tu consegue resolver mesmo o problema da bexiga caída. Consegue, consegue. Isso, exames comprovam, né? E não é nem um pouco desconfortável pra ser feita, pra ser realizada. A mulher, mais do que nunca, hoje tem buscado muito a estética genital femenina, né? Porque a gente tem que pensar que nós somos pele, né, Carmen? Com certeza. Então, assim, vai passando o tempo, a musculatura, o tônus muscular, ele vai caindo. Tanto no homem quanto na mulher. A gente fala sempre em seios, 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 né? Mas os lábios é algo que também aparece muito. E a mudança é muito incrível. Mas hoje em dia, como tu dissesse, eu acho que as mulheres já estão começando a se preocupar com isso, não é? E a tomar providência. Já. Só que antes era um assunto mais restrito, mais reservado. E hoje a gente vê que todo mundo realmente busca a qualidade de vida. O tempo de longevidade, o nosso, ele mudou. Antes tu via uma pessoa com 60 anos e a gente considera a nossa, é velho. Hoje, a tua expectativa de vida é 100 anos. Não, e as pessoas antes se aposentavam também do sexo. Sim. E hoje não. Hoje as pessoas querem levar uma vida ativa. Com certeza. Nem todas elas continuam casadas, querem continuar saindo, ter seus namorados. Exatamente. Enamoradas, não é? Exato. Melhor ainda. Claro. Porque no lado meninos, a gente também tem novidade. Né? Tá. Então as meninas... Aham. Vamos resumindo, então. Tu consegue resolver o problema da bexiga caída com o método Hagihara. Esse problema tu resolve em quantas sessões, mais ou menos? Então, amor, é tudo variável, porque é musculatura. Tá, mas tem que fazer daí sempre ou tu faz um período e não volta mais? Faz um período, como o próprio tratamento em si. Tá. Tônus muscular. Então tu vai trabalhar entre 5 e 10 sessões, depois tu vai fazer manutenções. Perfeito. Bianca, e os homens, como é que se beneficiam em relação à hipotência? Em tudo que é sentido. Em relação ao mais simples, que seria o lado da hipotência mesmo, né? O pênis é uma musculatura, né? Sim. Então, por bioeletroestimulação, nós vamos resolver a ausência, vamos dizer assim, né? Do desejo, né? A ereção em si. A ejaculação precoce, porque ele vai ter maior poder pelo esfínter, né? Ele vai conseguir realmente travar e não ejacular tão rápido, curtir muito mais a relação e aumentar o calibre do pênis. Mas isso, independente da idade, Bianca? Independente da idade. Que bacana. É muito, é incrível, assim. A gente brinca, leva de uma forma de brincadeira, mas é um assunto muito sério. Não, e isso, principalmente, sem nenhuma contraindicação. Exato. As únicas pessoas que jamais podem fazer são pessoas que fazem uso do marcapasso ou que estão fazendo quimioterapia. De resto, qualquer pessoa pode fazer. E trombose, né? Por quê? Sim. Porque tu pode fragmentar, liberar um trombo muito pequenininho e provocar algo grave. Mas isso tudo a gente cuida muito na natureza. Claro, não. É feito com muita responsabilidade, com muita segurança, não é, Bianca? Então, hoje, a gente se sente tranquilo com solução pra tudo, não é? Eu achei muito interessante essa questão da bitiga caída, porque até pouco tempo atrás as mulheres resolviam isso só com cirurgia, não é? Sim. E tu poder fazer um tratamento desses apenas com bioeletroestimulação é maravilhoso. Nossa, Carmen, é bem estar. Com segurança. Claro. Com segurança, que eu acho que é o que a gente mais passa. Eu, como treino muito, tu sabe, eu tô vindo de uma maratona agora, grande, né? Então, tu ouve diversos parâmetros. Tu busca incríveis parceiros, né? E o próprio pessoal que tu vai ensinando e vão vindo os resultados por fotos do Brasil e do mundo inteiro. Pois é, vocês têm parceiros muito importantes nessa jornada, não é, Bianca? Muito, muito. Quem são os parceiros de vocês? Ah, hoje nós temos Katia Nunes, que é o Bambambã em questão de terapia de spa mundialmente, né? A única bibliografia que nós temos em spa é dela, argiloterapia. Doutor Felipe Dantas, que é um farmacêutico incrível, que faz os ativos específicos para o tipo de tratamento que a gente vai fazer, o ativo que a gente precisa naquela região, né? Professora Edjastro Ferreira, que é incrível, que eu sou completamente apaixonada pelos produtos também oligominerais específicos. Então, por exemplo, vai fazer um facial, tu tá com carência de potássio, de cálcio, de silício, de selênio. Então, topicamente, com a corrente compartilhada, eu permeio aquilo e na hora dá o efeito, na hora ergue a fisionomia, né? Da tua cliente ou cliente, porque o homem tá muito vaidoso. Então, assim, são parceiros que cada vez vai aumentando mais ainda e é o mais envaidecido ainda. A gente tem que começar aí no sul, gente. Tô esperando vocês. Me diz uma coisa, e aqui, como é que as gaúchas estão reagindo em relação... A nível de clientela, maravilhoso, telefone, passa o tempo... As que experimentam, não largam mais, não é? Não, é que nem elas dizem, elas querem entrar pra dentro do aparelhinho e fidelizar. Não, nós vamos começar por isso, mas eu vou continuar. Mas, assim, a parte que a gente quer focar da divulgação do método em si, distribuidores, representantes, vendedores, ainda não está acontecendo como deveria. Mas... Pois é, gente. Então, atenção. Quem quiser representar o método Rag Rara, quiser distribuir aqui pro nosso Rio Grande do Sul, entre em contato com a Bianca, porque, primeiro, é um fitness inteligente, não é? É. O que é maravilhoso, porque a gente consegue deixar tudo durinho, sem precisar se matar na academia, porque a gente sabe que o exercício, ele é super, ele é fundamental pra saúde. Sim. Mas pra tu adquirir aquela musculatura, aquela definição, precisa de uma malhação. Não é só aquela pra saúde, não é, Bianca? Então, é pegar e realmente voltar àquela... a memória da tua musculatura. Que a gente tinha quando eu novinha, que é isso que eu ouço das minhas clientes. E aí, o dolor é super eficiente. A gente dá tchau pro tchauzinho, assim. O tchauzinho... É o que mais se pega. É o que mais pega agora com a chegada do verão, não é, Bianca? Que as mulheres querem botar uma regata, aparece, não é? É uma região que fica muito comprometida, não é? Que é uma região que toda mulher tem, se sente incomodada. Com certeza. Muito difícil a noite. Porque só o que a gente ouve falar, e eu quando trabalhei também, tinha loja, tu ouvia as mulheres dizendo, ah, eu quero uma coisinha que tem uma manguinha. Isso. Não é? Pra não aparecer o braço. Então, eu acho que é uma solução rápida, em dolor, sem nenhuma contraindicação. Não é? Então, tu consegue mais firmeza na pele? O que mais? Mais musculatura? Não. Tu consegue recuperar o tônus muscular ao ponto de que as estrias, que também é um grande incômodo, principalmente pós-gestação, ou porque ficou mais gordinha numa época e emagreceu, muda completamente, muito mais fácil tu tratar a estria. Que aí, é uma outra etapa. É uma outra coisa, mas que tu faz também. Sim. Como complemento, né? Como complemento com o plasma. Que nessa parte estética, assim, ó, a Bianca é nota mil. E agora ela vai nos falar do plasma, que ela me falou nos bastidores, e que também é um lançamento, e que eu fiquei encantada. É febre hoje. O que que é esse jato de plasma? Então, com o método Hag Hara, a gente trabalha com bioeletroestimulação ortomolecular, né? Então, tu vai fazer a quebra da fibra muscular, síntese de ATP, recrutar fibras, é uma outra sistemática. Com o jato de plasma, nós vamos inverter a polaridade da membrana celular, por uma nuvem carbonata, que a gente chama. Meio técnico, né, gente? É, mas é simples. Mas é simples. Então, mas na mesma hora, o organismo faz o efeito rebote. E o rebote, o que que é? É a indução, que a gente chama de fibroblastos, que tem que buscar colágeno e elastina. Então, ele faz uma retração de pele. Cara, a gente já viu tu fazer olhos? Tu fazia uma blefaroplastia. Sem corte. Blefaroplastia dá pra fazer? O código de barras, sem preenchimento. Eu não acredito. Sem corte. Tu exorcizar qualquer mancha senil, mancha solar. Pra nunca mais voltar. É maravilhoso. Eu faço a sessão dos dois, né, gente? Claro. Eu uso o jato de plasma com o método. Tá, mas, por exemplo, pra quem precisa fazer blefar em cima e blefar embaixo, é numa sessão só? Eu sempre exijo café a ela, né? Porque assim, ó. Por que não fracionar? Faço em duas sessões. Vou ver a reação do organismo dela, né? E uma sessão, porque eu brinco com todas que a gente é sapinha, linda, linda, maravilhosa. E que a gente vai ficar lindíssima, mas incha. A parte da cicatrização é muito rápida. Em questão de três dias, nem parece que tu fez procedimento. Sim, mas não tem corte nenhum. Não, não. Nenhum. Eu vou te mostrar um videozinho. Acho que nós vamos fazer online, vamos fazer ao vivo também. Ah, isso é interessante. Porque aqui a Bianca fala e faz. Faço. Né? É todo com anestésico, não sente dor também. O pós, os curativos, é muito tranquilo. Sabe? É só aguinha boricada, sorinho fisiológico e a nossa nebacetim, né? Sim. A neomicina. Depois, creme nívea da latinha azul. Então, assim, a recuperação é muito tranquila. O maior cuidado que a gente tem é na parte das manchas sem as mãos. Porque se tu vai lavar uma louça, se tu vai lavar um cabelo. Claro. Exige que a gente fique enluvada. Né? Porque são produtos, né? Por mais natural que tenha. Com certeza. Tem alguma coisa que pode criar algum tipo de interação. Não, mas tu resolveu uma blefara em três, quatro... Não, linhas de expressão. Pelo amor de Deus. Olheiras. Tem gente que a gente chama de seringoma. Que tem a parte de secreção, vamos dizer assim, do teu suor muito mais presente que outros. Então, a gente consegue deixar mais nivelado. Chantelasma, que são aqueles depósitos que a gente tem de colesterol nos olhos. Tu vê, às vezes, uma pessoa na rua com aquele olhinho meio amarelo. Chantelasma, a gente tira também. E não vamos longe, né, amor? Tu sabe que eu trabalho com micropigmentação. Então, tu pegar um pigmento expandido nos olhos, aqueles que migram, eles expandem conforme vai passando os anos. Mesma coisa. Tu consegue retirar esse pigmento com um plástico. Não, a gente tá virando fã do método Hague Hara. Eu já era fã da Bianca, porque a Bianca sempre foi uma mulher muito visionária. Tu sempre tá na frente, não é, Bianca? E busca, e estuda, e viaja, e traz. Então, a gente está diante de uma profissional que faz um trabalho maravilhoso. E apresentando o método Hague Hara, que também é maravilhoso, não é? Sucesso, sucesso. Tá sendo assim, é que nem eu falo, a nível Brasil e mundial, não tem o que falar. Nós temos que começar a agitar o sul. E apresentar. E Bianca, e tu faz daí a domicílio, não é? Faço. Então, assim, ó, gente, é só telefonar, se informar, pro número que está aqui no GC, que a Bianca vai até você, conversa, não é? E fala de todos esses benefícios, não é, Bianca? Sim, até em função da avaliação, né? É isso aí, semana que vem tu promete que tá aqui? Sim, senhora. Então, ó, semana que vem a Bianca tá aqui, e além de tudo isso, a Bianca faz alongamento de cílios, intrapigmentação, o que mais, Bianca? Aqui, ó. Ela foi a primeira a trazer o Airbrush aqui pra região sul, não é? Se lhe contando. Quando ninguém sabia o que que era. Onze, onze, doze anos atrás. É. É tempo, né? É tempo, bate, se passa. Semana que vem, mais Bianca Ferreira pra você. Mas não espere até a semana que vem. Chame ela já. E o programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a equipe do Gilson Colares, Visagismo em Beleza, que me cuida, que são maravilhosos comigo, Medic Tan também, que eu faço lá, ao doutor Tadeu Martins, da Mesoclínica, também ao doutor Carlos Cuivin, onde eu faço meu Botox, a Joselaine Bruno, minha micropigmentadora, e a Vivens Clínica Estética. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. E aí 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 E aí